E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui quem fala é Júlio Castro, mais conhecido como Julinho do Floresta. Pessoal, é o seguinte, eu vejo direto aí o pessoal falando sobre cartola, tal, cobrando aí nas redes sociais, no YouTube. Eu decidi montar um time aí pra vocês aí, pessoal, e está mostrando pra vocês, beleza? No momento aí, por enquanto, estou pelo celular, mas em breve estaremos montando um canal legal aí pra gente estar podendo mostrar pra vocês as escalações, beleza? E muito mais. Pessoal, eu estou com um total de 1.100 pontos total no cartola, né? E eu acho que seria uma boa pontuação, porque esse ano aqui as pessoas têm melhorado bastante aí na disputa aí do cartola, das ligas, né? E têm tido bastante dicas, e é por isso que eu decidi estar ajudando vocês aí, beleza, pessoal? Vamos lá, vou abrir meu time pra vocês verem como que nós estamos aí no cartola, né? Graças a Deus, aí na última partida, aí na última rodada, nós pontuamos 75 pontos, ponto 16, com patrimônio de 180, acabei perdendo algumas cartoletas, mas estamos aí, pessoal. Galera, essa rodada eu sei que muitas pessoas vão com as mesmas escalações, mas eu estou procurando fazer uma escalação diferente. Primeiramente eu vou com o Vanderlei no gol, que acredito que vai estar mitando aí o Vanderlei, tá? Apesar de ser contra o Flamengo, ele vai diferente, né? Ele vai ter bastantes defesas difíceis. Tem também o Mena, né? Ótimo roubador de bola, vem atuando bastante aí. O Mena, ele tem 15 roubadas de bola, 6 faltas sofridas, e ele finaliza muito pro gol. E ele adianta bastante ali na marcação, ali, ataca bastante. Tem o Sid Clay, ele da mesma forma, Sid Clay, tem despontado bastante aí. Balbuena, e aqui na última ele pontuou 10.30. Eu acho que também seria uma boa opção, pessoal, com o Balbuena. Um que eu estou na dúvida aqui é o Rodrigo Caio. Vou com ele, né? Por enquanto estou com ele. De repente tem o Kahneman lá do Grêmio. Seria uma boa também. E tem o Marlon da Ponte Preta. Mas no momento eu estou de Rodrigo Caio, beleza? Renê Júnior ou Tiago Neves? Por que que eu estou indo com o Renê Júnior? Eu acho que seria um bom jogo, apesar da Chapecoense estar indo ruim. Eu vou com o Renê Júnior, que eu acho que vai ser um bom jogo pra ele. 42 roubadas de bola, né? 27 faltas sofridas, 15 finalizações para fora, 6 finalizações defendidas e 3 gols. Apesar do Tiago Neves ter bastante gols também. Mas eu acho que esse aqui seria um jogo pro Renê Júnior, beleza? Diego Souza também aí tem se despontado bastante. Ainda mais com o André Luxemburgo está mudando. Todo o time do esporte, incentivando o time. O time está partindo pra cima. Hernanes. Rapaz, esse profeta, né? Como diz aí o pessoal lá de São Paulo. Ele chegou e tem despontado bastante. Jogou um jogo aí, jogou muita bola. Sua primeira partida 10,60. E agora vamos arriscar novamente com o Hernanes. Luca. Luca, apesar de não ter jogado a última partida. Apesar do fato lá do Abel Braga aí, meus pêsames. Mas agora vamos de Luca. Acredito que ele vai arrebentar. Luca, ele tem sido um dos artilheiros do campeonato com 10 gols. Uma assistência, 17 finalizações defendidas. 15 finalizações pra fora. 56 faltas sofridas. 17 roubadas de bola. 46 passos errados. Impedimento. Ele tem jogado muita bola, pessoal. É um cara que não tem como deixar de fora o Luca da Ponte Preta, beleza? Lucas Prato. Apesar de São Paulo pegar aí o Curitiba com 9 desfalques. Lucas Prato, ele é uma boa escolha. Acredito que seja uma boa escolha. Tem o Pedro Rocha também do Grêmio, né? Mas acredito que o Lucas Prato, ele vai despontar aí nessa 18ª rodada, beleza? E Ribamar. Aqui é meu... Esse Ribamar aqui da Tético Paranaense, ele vai ser a minha aposta. Todos estão indo com o Pedro Rocha, estão indo com o Arthur. Mas eu vou de Ribamar, beleza, pessoal? Aí vai de vocês aí, tem Pedro Rocha, tem Arthur e tem outros jogadores aí. Eu, porém, vou de Ribamar, que eu acho que seria uma boa. Rapaz, de dois jogos que ele jogou, já tem um gol, três finalizações para fora, cinco faltas sofridas, dois impedimentos, um passe errado, uma roubada de bola. Acredito que ele vai se despontar. E Dorival Júnior ou Wanderlei Schoemburgo como técnico aí, né? Para a nossa seleção, beleza, pessoal? E é o seguinte, eu peço que vocês aí me dêem um crédito aí, acreditem aí na nossa escalação, né? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Lembrando vocês que eu estou com 1.100 pontos, estou numa liga, preciso pontuar nessas duas últimas rodadas aí, eu preciso ir muito bem. Eu estou pensando aí numa pontuação de, no mínimo, uns 180 pontos para 200 pontos para mim acabar como um dos primeiros da minha liga, beleza? Lembrando para vocês que o meu time chama Canela de Pau com 2L. Se vocês quiserem estar adicionando para estar acompanhando aí durante os jogos, você pode ficar à vontade, beleza? Colocar na liga aqui para vocês verem como que está o time. Né, pessoal? E não tem sido fácil, mas vamos para cima aí, ó. Estou aqui no Cartoleiros FC de Campinas. Eu estou em terceiro lugar aqui com 1.100 pontos, sendo que o primeiro está com 1.165. Não é difícil, pessoal. Vamos para cima e eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal aí, beleza? Deixe seu like e logo vamos estar montando aí uma liga para que vocês todos possam estar participando, beleza? E vamos simbora. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica com Deus.